O meu amigo Josemar Pensei que era piada Teu acidente na Casa Branca E o pessoal teu cargariada Mas agora tu voltou Na São Jorge da Munada E presente aqui estou Que hoje tu te vingou E acertou as três armas Quando de tarde lançar Faz favor de não cair Porque tu acertou as armadas Contente igual a guri Teu amigo Josemar Eu quero dizer pra ti Teu companheiro importante Quem vai te ajudar bastante Com certeza é o seu bem É a culpa, né? É a culpa, né? Na São Jorge da Mulada Vou dizer como é que faz Vocês vão ser campeão Me acreditem, meu rapaz Vão fazer festa bastante E a selva tá no cartaz Meu amigo e meu irmão É dupla de campeão O padrão e o cabadão O seu Wagner Castilho É uma pessoa correta Que encontrou a tua mulher Tua princesa presa Deu orgulho pra o teu pai Tu atingiu a tua meta Verso vem e verso vai Que hoje tu é um grande pai E deu pra avô uma neta Esqueceu o nome das duas Michelle e a Maria Antônia Parabéns, Michelle e a espinha dele se arrepia Pra dizer para a senhora O que o senhor já sabia É a top da coxinha E a extensão da família Com certeza é a Maria Cadê o daia? Cadê o daia? Cadê o daia? Cadê o saudai? É o meu amigo saudai Faça a voz, preste atenção Que tu é o Pelé do laço Com tua armada na mão Eu quero te dar um conselho E o senhor preste atenção Vou dizer para a capuchada Que se está acertando a mata Esse aqui sai campeão O daia eu vou te dizer Vou dizer para a gauchada Se tu acertar vai ter festa Sem quarenta selva gelada Vou dizer de improviso Que ele bem não custa nada Preste atenção meu irmão Pra ele ser campeão Não me erra a tua armada De carro, bate Quem tem um bigode assim Pode se considerar rico Mas gostei do teu nariz Do outro verso eu te explico Pra cantar de improviso Quem tá cantando é o Nanico É meu amigo Nicanor Quem quiser ser laçador Tome aulas com seu gi Na casa branca Eu também Mas dá pra falar Que eu não apareço Meu amigo Nicanor Meu amigo Nicanor Botei a porta e a tranca Trouxe até a tua esposa E a minha trova é bem mais fina Tu tá laçando aqui Só de tarde Tu te arranca E na arte de laçar Vocês tem que respeitar O campeão da casa branca O meu amigo Tiago Disseram que é guitarra Fui ver o tal memorial E eu saí bem mais fina Pra cantar de improviso Na terra do suladeiro E eu vou dizer ao senhor Que além de ser laçador O senhor é boca e dele Fechou Fechou Fechou